E se esse pessoal aí que tá com o pé na estrada vai em busca de descanso em Ponta Grossa nos Campos Gerais, a situação é completamente diferente. É, os presos do Cadeião começaram hoje uma rebelião por volta do meio-dia. Quem acompanha de perto tudo isso é o repórter Felipe Macedo. Felipe, uma boa noite pra você. Quais são as últimas informações? Boa noite, Thaís, escola, todos que nos assistem. O clima agora é um pouco mais tranquilo perto do que a gente acompanhou na hora do almoço, viu? Nesse momento várias equipes da Polícia Militar já estão presentes, um ônibus, uma equipe da negociação também do BOP de Curitiba já está aqui, além de todo o aparato dos bombeiros, SEAT e as famílias dos presos bem apreensivas lá na ponta com vários cartazes. A situação é o seguinte, ao meio-dia os presos se rebelaram porque não estavam recebendo o kit de Natal que as famílias tinham preparado, chocolate, biscoito, enfim, esse tipo de coisa. E aí eles se rebelaram e acabaram quebrando uma cela entre a outra. E aí houve uma grande confusão, um agente penitenciário chegou a ficar refém, mas já está tudo liberado. Segundo informações, há um preso ainda ferido lá dentro. Essa informação que nós temos, porém, nada confirmado. O major veio, conversou com a nossa equipe, só que a equipe do BOP ainda está negociando com o pessoal. Eles não entraram ainda, estão negociando com os detentos, então há possibilidade do clima ficar um pouco mais tenso ao longo da noite. Nós estamos aqui acompanhando tudo e vamos trazer com exclusividade para vocês aí do SBT Paraná. Ok, Felipe, qualquer coisa chama a gente de novo aqui, ok? Obrigado pelas informações.